E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, sou o HD aqui com menos um vídeo. Eu vou te viver Sou linda da diva da filha E me compara o número do B Só que a boca fica a fazer Quando você não me segue em sangue E o vestido da página Por essa função Eu vou te ver Mas eu vou te ver Prefarem 3, 2, 1 Sabe que eu não tenho dó Presta atenção que você entrou no B.O Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do S O 90 e o Feijão E tem três com o Dudu Você não sabe contar Por isso que tomou no cu 3, 2, 1 1, 2, 3 Mas aqui você é freguês Canei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco Que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo Tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro Veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Você trombou na final Um maloqueiro que nem o Klauck Um, ó, rima Nem desfalque, mano Eu vou te bater Tem uma coisa agora Só pra te dizer Mano, agora, mano Eu mato no free Benzema, Fini Jr Rodrigo, é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid Mas no Rap Truta Cê não é Real Ei, faz uma reza Só bala de passado Mas a última que ganhou Foi com o César Foi com o César Mas você esqueceu Que quando se juntamos A última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra Pra dormir bem lembrado A última vez A gente perdeu Eu te dei um pau No mar de monstros Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstros Outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1 Pode ser no mar de monstros Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei Você lá no Coliseu Você até falou do Klauck Jason não quis tá olhando Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Ah, cê joga igual o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aê, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês Eu sou 1, 2, 3, flow 4, 5, 6 Não importa, mano Eu faço show Eu faço rápido Como você gosta de fazer Mas se você quiser Eu te bato no slow Peraí, mano Pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida Engraçado Logo a cópia do Salvador Você é meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano Eu vou ser bem slow Só que o Kante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que mano Eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Kante truta É lupa de pedreiro Cala tua boca Meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Putt line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano Você tá na cruz Decorando e roubando Minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Então minha punchline receba Ele disse Minha punchline receba Só que mano é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras E ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Tem que eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto do fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou Aleste sábado E agora me assiste Ganhando a segunda meia seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o trip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Para com isso Você sabe que eu passo improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa é a saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap Style Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho Música Pessoal, pessoal, pessoal Com a minha filha Toma, pessoal, pessoal A minha filha Mas essa aqui é uma filha A minha filha A minha filha O que é que é que é que é a sua filha A minha filha O nome do Plato Calma, no salve Eu sou cruel Eu sou cruel O cara que é todo mundo Tava neto Ritula Se o nome do Chapoel Eu vou fazer Na dança Agora Nesta velha Minha filha Que rir E a filha Que a sol Vai ver Não vai ver Nessa Tua Só chego com a rica Pra fara Vai levar a espada do baró. Agora, meu mano, eu tenho balas de canhóis. Eu já vou ouvir várias vezes. Essa é a melhor espada da espada do baró. Eu uso uma tropa do baró. Eu gosto de um baró estar do meu lado. E depois que você pensa pra mim, você vai parar na barriga do braço. E aí, e aí, e aí? 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 Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.